E lá vamos nós de novo, gente. Gabigol no Palmeiras, tá? A informação não é velha, não. Acabou de sair a informação aí. Eu quero compartilhar com vocês, porque é de um jornalista que, inclusive, é muito amigo de Leila Pereira, tá? Então, eu vou compartilhar todos os detalhes aqui pra vocês. E também mostrar o vídeo, gente, de um garotinho que tá bombando aí nas redes sociais e que, meu, anunciou o Maurício antes do Palmeiras, tá? Eu vou contar pra vocês. Então, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. E estou aqui todos os dias trazendo informações do Verdão pra vocês, belezinha? E deixa eu indicar rapidinho nesse vídeo, gente, a PagBet. A PagBet, você faz um depósitozinho lá de R$1,00 e você já consegue deixar o palpite no jogo que você quiser. Hoje tem Verdão pra você palpitar. Tá rolando Copa América também. Tem vários jogos do Campeonato Brasileiro. E você, aqui embaixo na descrição, você vai ter tudo certinho pra você entrar, se cadastrar e deixar o seu palpite. Beleza? Lembrando que na PagBet acertou o tapado e tem o Pix mais rápido do mercado. Tá esperando o quê? Bora palpitar aí na vitória do Verdão hoje, né não? Bom, hoje o Palmeiras enfrenta o Fortaleza fora de casa. Pra mim, um dos jogos mais difíceis do Palmeiras das últimas rodadas, tá? Eu confesso que eu estou com um pouquinho de medo, um friozinho na barriga. Eu acho que dá sim pra gente vencer. Mas vai ser muito mais difícil, né? O Fortaleza é um time muito complicado de jogar na casa deles. E eu espero que não tenha a lei do ex, né, Brero Lopes? Né não? Torcedor espera, né? Enfim, gente. O Palmeiras tem tudo pra vencer. Mas é aquele negócio, né? Fica um pezinho ali atrás, né? Pensando na dificuldade do jogo. Será que o empate seria interessante? Bom, o empate é óbvio que é melhor que a derrota. Mas a gente queria vitória e torcer também pro Flamengo perder, né? Porque se o Flamengo... Acho que o Flamengo pega juventude fora de casa, se não estiver falando abobrinha. Que também é um time difícil de se jogar na casa deles, no caso, né? Então pode ser que leva um pouco de dificuldade pro Flamengo. Mas o Palmeiras... Esperamos que o Palmeiras vença do Fortaleza, né? Quero saber o palpite de vocês. Se vocês estão confiantes aí pra esse jogo de hoje. Eu acho que o Abel vai botar um time alternativo pensando no jogo contra o Corinthians na segunda-feira. E você, o que você acha? Me conte aqui embaixo nos comentários. Bom, vou compartilhar aqui com vocês agora o vídeo do Bento, gente. Quem que é o Bento? O Bento é torcedor do Internacional. O pai dele, inclusive, é torcedor do Internacional. Só que eu tava olhando um pouquinho o perfil dele. Ele sempre fala que ele é tal jogador. Ah, eu sou tal jogador. E dessa vez ele botou a camisa do Palmeiras na criança. O pai, né? Colocou a camisa do Palmeiras na criança, no caso, o Bento. E o Bento disse que ele era o Maurício. O Maurício do Palmeiras. E aí, a galera tá brincando, né? Que ele, a criança, anunciou o Maurício antes do Palmeiras. Em real, gente. Porque até agora não veio o anúncio. Eu acho muito difícil o Palmeiras anunciar em dia de jogo. Mas pode ser que aconteça durante o dia hoje. É o anúncio do Maurício, né? Que já tá tudo certo. A única, a última informação que eu soube é que faltava assinatura do Maurício, né? Mas que já tinha passado por todos os exames. Que tava tudo ok. E que o anúncio viria em breve. Se o Palmeiras não anunciar hoje, durante o dia, deve acontecer o anúncio amanhã. Mas, enfim. Fiquem aí com o vídeo do Bento, que eu achei um fofo, gente. Ô, meu Deus do céu. O André de apertar essas bochechas. Fiquem aí com o vídeo do Bento. E a gente volta depois pra falar aí de Gabigol. Tu tá com a farda de quem, cara? Do Palmeiras. Tá. Que é da Puma. É da Puma? Tá. Mas quem tu é agora? Que jogador tu é? O Mamau. Ah, o Mamau? Maurício? Mas ele saiu do Inter? Sim. Ele tá onde agora? Aqui do Palmeiras. Que loucura, cara. E eu sou quem? O Fabrício. Que Fabrício? Fabrício aqui de frente. Ah, tá o goleiro? Sim. Ah, então tá. Vamos lá. Vamos, Fabrício. É, vamos, Fabrício. Tu sempre me coloca no gol, né? Malandra? Não, tá com o seu pai. Não, só vou filmar. Tô me chutando, então. Já que eu sou goleiro. Opa. Peguei. Fabrício. Fabrício. Bom, vamos lá. Depois desse vídeo fofo aí do Bento, vamos falar agora de Gabigol no Palmeiras, tá? Porque a informação foi trazida pelo UOL, pelo André Hernan. E o André Hernan sempre muito bem informado, porque tem os seus contatos ali com a Leila. Já acertou muitas coisas. Também já errou. Mas o mercado da bola é assim, né, gente? Às vezes a gente crava um jogador e acontece uma reviravolta, o jogador acaba não assinando. Isso acontece muito no mercado da bola. Mas, enfim, vocês sabem que o André Hernan tem um bom relacionamento com a Leila. Isso é inegável, né? Gabigol recebe nova sondagem do Palmeiras e consulta do Pan... Nananana... É um time da Grécia, gente. Então, não vou... Não vou ousar falar aqui, não, porque é bem complicadinho pronunciar esse nome aqui, tá? Mas, enfim, importante que o foco é o Palmeiras. O Palmeiras pensa em dois cenários. Uma negociação imediata com o Flamengo ou um acordo futuro com o atacante que pode assinar pré-contrato a partir do próximo mês e sair de graça no fim do ano. Antes de negociar com outra equipe, o Gabigol vai esperar até a primeira semana de julho para discutir uma possível renovação de um contrato. Sendo muito sincera e olhando aqui os comentários da torcida do Flamengo, o Gabigol não segue no Flamengo pro ano que vem. Gente, é assim, é 90 e... 95% pedindo o Gabigol fora do Flamengo. Ainda mais por conta dos últimos episódios. Pô, ele vestiu até a camisa do Corinthians ali, fazendo graça e tudo mais. Então, a torcida do Flamengo não quer o Gabigol mais no Flamengo, né? E aí, eu só não entendo uma coisa. O porquê que o Palmeiras pensa em dois cenários? Uma negociação imediata com o Flamengo sabendo que o Gabigol pode sair de graça, né? A minha opinião sobre o Gabigol no Palmeiras é a que vocês já sabem. Não contrataria a Gabigol para o Palmeiras. Ai, Cássia, mas o Gabigol é um bom atacante, né? Ajudaria o Palmeiras, faria muitos gols. Gente, eu não acho que o Gabigol tem o perfil do Palmeiras. É só um sentimento meu, né? Sei lá, não vejo. Não vejo o Gabigol vestindo a camisa do Palmeiras. Pode ser que me surpreenda. Pode ser que venha e que realmente seja um craque, que jogue muita bola, faça muitos gols, se dê muito bem com o Abel, se dê muito bem com o elenco, mas eu não consigo visualizar isso. Não que se o jogador vier, eu não vou apoiar. Lógico que eu vou apoiar. Como eu apoio todos que vestiram a camisa do Palmeiras. Mas eu não vejo o perfil Gabigol para o Palmeiras. Eu não vejo ele trabalhando com o Abel, gente. Não vejo. Eu não sou a primeira a falar isso. Pelo menos, eu acho que fica muito dividida a opinião de Gabigol no Palmeiras. Pelo menos todas as vezes que eu trago o tema aqui, 50% acha que seria um bom jogador, 50% acha que não seria um bom jogador para o Palmeiras. Eu quero saber de novo a opinião de vocês. Porque assim, se o Palmeiras realmente pensa em contratar o Gabigol, que espere para assinar, para ele poder assinar um pré-contrato e sair de graça. Pô, vai fazer uma negociação, vai pagar um valor pelo atleta que pode sair de graça? No final do ano não faz sentido. Não faz sentido. A semana passada falaram de troca de Gabigol por Dudu. Eu falei para vocês, gente, que absurdo. Tanto que eu nem dei ênfase a essa informação. Falei, não faz sentido. O Palmeiras não ia trocar o Gabigol pelo Dudu, né? Como eu falei, sabendo que ele ia sair de graça no final do ano, né? Ia doar o Dudu. Também não é assim, né? Jogador do Palmeiras. Tem valor de mercado. Agora sai a informação que o Palmeiras insiste e sonda o Gabigol. Eu acho que acaba sendo um desejo pessoal de Leila, né? Que já deu a entender em outros momentos que teriam o interesse de contratar o Gabigol. Mas fica aqui, novamente, a pergunta para vocês. Vocês acham que Gabigol se daria bem no Palmeiras? Seria uma boa contratação? Ou vocês acham que não? Não faz sentido Gabigol no Palmeiras? Estou ansiosa para saber a opinião. Se tiver mais outras atualizações, eu trago aqui para vocês. Mas por hora é isso. Eu vejo vocês aí para o pós-jogo. Eu vou trazer um pós-jogo hoje mesmo, gente. No outro dia, no jogo passado, né? Que o jogo foi nove e meia. Eu trouxe só pela manhã o pós-jogo. Mas dessa vez não. Eu vou gravar assim que o jogo acabar. Vou trazer o pós-jogo para vocês, tá bom? Se vocês não conseguirem assistir hoje à noite, vocês assistem amanhã de manhã. Mas estarei aqui trazendo o pós-jogo para vocês. Espero que eu esteja feliz com uma vitória do Verdão fora de casa hoje diante do Fortaleza, tá? Tamo junto. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Até mais. Avante. Palestra. Tchau.